Elia, Pardo, Eslegere e Catalane são os 4 agressores identificados no vídeo que espancaram de forma a salvegem o cidadão croata. Estamos pedindo às autoridades da Rússia para prendê-los e deportá-los. Elia, Pardo, Eslegere e Catalane são os 4 violentos identificados em Nelvi do Grupo e a salvejamento ao cidadão croata. Legenda Adriana Zanotto